o que é isso cara que é tiro de tiro é esse que é isso para que isso tudo de tiro desce negão desce negão ta batendo ai filha to batendo ai bora perdeu desce vai mano na cabeça vai passa o dinheiro ta de parabéns seu p2 ai porra p2 bora vamos ver se seu p2 consegue ir para a bahamas é legal entendi que é bahamas ai quer dizer o que quer dizer um país fora daqui quer dizer o que o que quer dizer o que quer dizer o que amigão quantos que você quer ai acho que tem um atirismo matei 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 bora filho vinte mil para cada vinte mil para cada vinte mil para cada manda sua conta ai filho ta precisando que eu tenha o que na mente é só você ver ai idei onze trinta e oito trinta e sete não quero a conta idei onze quero a conta dos senhores ai bora amigo id onze trinta e oito trinta e sete eu quero a conta dos senhores ai já tem a conta então a conta onze trinta e oito e trinta e sete oito 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 mas é alguma coisa oito galera valeu oito e E vamos parar.